Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só um fogo que se apagou Aparece em mim Nosso espelho se quitou É hora de se guardar Um segredo no coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de abraçar Amor, quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuta o meu coração Bater apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste Por alguém que não vai chegar Se chove lá fora Se chove lá fora E não vai chegar Fica mais triste